Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a um encontro e dessa vez vai ser diferente Vocês sempre me ouvem aqui falando sobre vários temas Esse é um tema que já foi abordado aqui, mas não da maneira como a gente vai fazer nesse momento Porque nós vamos inaugurar um mini curso de 5S Eu quero sair desde a parte de teoria e como aplicar Até mostrar pra vocês aí algumas aplicações práticas que nós já executamos também, beleza? Então sem mais delongas, roda a vinheta e eu vejo vocês já! Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou o Master Black Belt, CEO aqui da Frons Educação Uma empresa que fala sobre gestão e melhoria contínua e o tema de hoje é 5S Só que eu quero sair daquele escopo teórico do 5S, daquela coisa ruim de implementar 5S E quero falar sobre também os principais motivos que o 5S falha nas empresas Por quê? Porque se eu implementar o 5S, seja na minha vida pessoal, seja numa empresa E eu não atrelar isso com os meus objetivos profissionais ou corporativos e não atingir esses objetivos Eu vou estar colocando um fardo a mais, tá? Um trabalho a mais E isso é um dos principais motivos de falha do 5S nas organizações Então vamos mostrar pra vocês o que é o 5S e aonde que ele pode atingir, aonde que ele pode chegar O 5S junta aí 5 palavras de origem japonesa, de seiri, seiton, seizo, seikitsu e shitsuki Onde eu vou buscar no meu ambiente de trabalho, na minha vida, enfim Organização, padronização e qualidade de vida Então o 5S é um programa que visa aumentar e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas na organização Porque vem um erro muito comum quando a gente chega pra fazer uma consultoria, chega pra implementar um 5S As pessoas chegam pra gente e falam assim Olha, hoje é o dia do 5S E aí elas não conseguem correlacionar que aquilo primeiro precisa ser uma cultura Então tudo bem se o dia for um start, um gatilho pra você iniciar o 5S Mas aquilo precisa perdurar Então como vocês dão uma olhada aí no nosso slide Os três primeiros S são operacionais São fáceis de serem colocados em prática São S que você vai lá, vai organizar, vai descartar, vai limpar, inspecionar, enfim Mas depois, quando a gente tem S comportamentais, aí o negócio muda de figura Então, nesse caso aqui que eu tô falando pra vocês Eu preciso deixar claro pra todos na empresa que o 5S faz parte do dia a dia E não que é uma demanda a mais Então ao final do dia, quando você precisa organizar, limpar as ferramentas, limpar as coisas Excluir arquivos do computador, porque o 5S também precisa ser feito de maneira eletrônica Não pode ser um fardo a mais Se eu tenho essa percepção, eu já comecei errado Vamos avançar aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho do primeiro S O primeiro S, que é o C e IRI, nós temos o seguinte conceito Eu preciso fazer uma análise na minha área de trabalho e classificar o que é relevante do que é supérfluo Só que aí, a gente entra já num ponto problemático Quando a gente fala de classificar o que é relevante pra classificar também o que é supérfluo A gente tem a sensação, alguns mais, outros menos De que em algum momento a gente vai usar aquele negócio Então por exemplo, uma ferramenta X, aqui eu peguei o controle do óleo condicionado Mas essa caneta aqui, pra gente poder desenhar no nosso tablet Se eu não uso mais tablet, eu tenho a sensação de que uma hora ou outra eu vou acabar precisando utilizar E isso faz com que eu seja resistente na hora de descartar ou na hora de classificar isso como algo supérfluo hoje em dia Então eu vou te trazer algumas técnicas pra gente conseguir identificar E técnicas que você pode implementar no seu dia a dia também Pelo amor de Deus, deixa eu arrumar esse ar aqui que tá... E esse primeiro S, inclusive, pode chegar até às políticas e aos procedimentos da empresa Então perceba o seguinte, quantas vezes você já entrou em alguma organização Ou participou de algum departamento, trabalhou em algum setor No qual você olhou e falou assim, cara, esse procedimento aqui tá completamente desatualizado Esse procedimento não faz mais sentido pra realidade da empresa hoje Ou a empresa faz de forma completamente diferente, mas o negócio tá documentado desse jeito Então o 5S serve, inclusive, pra você olhar pra parte documental também E talvez aqui já seja um assunto que poucos profissionais ou poucas empresas entram nesse escopo Sempre fico naquele 5S de ambiente, etc Mas e a parte de procedimentos? E o 5S, que é o outro tema aqui, o outro bullet point aí que tem no slide pra vocês E o 5S virtual? Ou seja, a pessoa trabalha pra caramba, né? Limpa tudo, organiza, inspeciona, etc Mas na hora que você entra pra trabalhar, e-mail tá uma bagunça Desktop tá uma bagunça Área de trabalho, drive, one drive O que você quiser, o que você utilize aí como ferramenta de trabalho Tá uma bagunça Não vai funcionar Você precisa trazer isso pra uma realidade atual em todo o seu ambiente Seja ele físico, seja ele virtual Beleza? Então são pontos extremamente importantes Isso vale pra empresa como um todo E os três passos principais, tá? Do primeiro S, que eu vou pedir pra vocês executarem também É separar o material necessário do desnecessário Descartar o desnecessário E guardar o necessário conforme a frequência de uso Só que aqui nesse caso, eu não vou de fato guardar os materiais ainda Tá? Não vou guardar os materiais ainda Eu vou simplesmente separar E vou classificar o que é mais utilizado pra aquilo que é menos utilizado Tá? Então vamos avançando Qual é o tipo de classificação que eu posso fazer? E aí dá pra você fazer várias classificações Essa é só uma sugestão, tá? Aquilo que você utiliza todos os dias O mais próximo possível Então por exemplo Eu faço várias anotações ao longo do meu dia Eu gosto, eu tenho um checklist, um caderninho físico Aliás, é o seguinte Se você tá curtindo esse vídeo aí, esse minicurso Já deixa o seu like Se inscreve no nosso canal E compartilha Pra quem precisa absorver Pra quem precisa Ou se beneficiaria De algo como o 5S Pra poder implementar Beleza? Faz isso daí Que nos ajuda bastante Custa zero reais Se a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo Eu tenho um checklist, né? Que eu tava falando Na minha mesa E aí eu posso olhar pra esse checklist E falar Pô, eu vou colocar num armário Ou eu vou colocar em algum local Que me deu trabalho de deslocamento Que é um dos desperdícios do Lean, né? Um trabalho de deslocamento, né? De movimentação desnecessária Só que aí eu posso Pô, peraí, peraí, peraí Se eu uso esse negócio todos os dias Por que caramba Se eu vou colocar ele longe de mim Eu vou colocar num lugar de difícil acesso Então ele tem um local específico na minha mesa Que está sempre ali Eu sei onde encontrar Eu uso todos os dias Tá de fácil acesso É fácil guardar Esse é um dos pontos Às vezes você começa a burocratizar o 5S E aí você fala assim Pô, pra guardar o negócio é tanto trabalho Ah, deixa aí Então não funciona Você precisa facilitar a sua vida Com a implementação do programa E não o oposto E aqui é uma ideia de classificação Todos os dias Uma vez por semana E uma vez por mês Tá? Onde você pode guardar Em um armário Ou uma gaveta distante E aí Eu sempre faço uma pergunta Pros nossos alunos Ou quando a gente vai implementar isso Numa empresa Que é Além da empresa Aonde mais o primeiro S Pode ser utilizado E aqui eu sou muito crítico O 5S deve ser utilizado Na sua vida pessoal também Você passa Oito horas dormindo Ninguém passa mais oito horas dormindo Mas vamos usar essa conta básica Oito horas dormindo Oito horas na empresa E você tem ali Mais algumas horinhas quebradas Entre a manhã Entre a noite Para ficar com a sua família É difícil você desvincular isso Tá? Do que você faz No seu dia a dia Por tanto tempo Para chegar por exemplo Na sua casa E não executar absolutamente nada parecido Não estou falando Que você tem que ser rigoroso Implementar o 5S em casa Não é isso não Mas você precisa ter um pouco De disciplina Porque isso afeta O resultado também No seu ambiente corporativo Tá? Ó Vou contar um caso aí Para vocês De uma Uma vez a gente implementou Implementou não A gente estava dando aula Numa das nossas Das nossas sedes Do nosso local de trabalho Aqui E aí veio uma empresa Uns profissionais E quando a gente entrou No tema de 5S Eles falaram Não, 5S a gente já implementa Isso aí a gente já domina Aí eu falei Pô, verdade Que bacana Então vamos fazer um coffee break Depois a gente retoma o assunto Dá uma pausa E aí a gente fez um coffee break E tudo No final Ficou uma zona Aquele negócio É cadeira Para tudo quanto é lado Papel de bala Copo de café Sujo Aí Tirei uma foto daquilo No dia seguinte A gente retomaria O assunto do 5S Aí eu retomei E falei Pessoal Vem cá Vocês não falaram Que vocês tem o 5S Na empresa Que vocês implementam Ah sim Nós temos E etc Aí o pessoal Começou até a se esquivar E falaram assim Ah mas Carlos Não tinha o local Determinado Para guardar essas coisas E aí Quando a gente Até usa essas brincadeiras Tudo bem Mas assim Papel de lixo No lixo Não tem outro local Para você guardar o lixo Então Dá para ver Que não está muito bem Implementado Porque a pessoa Não consegue desvencilhar isso Ela segue um padrão De comportamento Quando você percebe Que realmente O 5S está implementado E um outro ponto Que eu vou citar para vocês Estou passando um pouquinho Do tempo da nossa aula Outro ponto Que eu vou citar para vocês Uma vez eu fiz uma visita Na Embraer Até comentei isso Em alguns outros vídeos nossos A gente estava caminhando E etc Aí o profissional Ah conversando Explicando as coisas Da aeronave e tal Aí ele passou na mesa dele Ele ajeitou o telefone Porque estava um pouco Fora do local E tinha um local demarcado Para ficar o telefone E continuou Ele não falou nada Só que você percebe Que aquilo está tão intrínseco Na cultura da empresa E tão intrínseco nele Que ninguém precisou falar Foi natural E ele também não ficou Nossa eu preciso arrumar isso Não Ele só ajeitou E continuou Nos guiando na visita E isso faz parte Do dia a dia Da corporação Beleza? Isso é um 5S Bem implementado A gente consegue perceber Quando o negócio funciona de fato E aí tem várias vantagens Nós implementarmos o 5S Melhor o tempo de procura Nos itens Aumento de segurança Ambiente de trabalho Mais agradável Para de juntar Aquele monte de cacara Aquelas porcaria Que ninguém usa na empresa Que fica lá acumulando Ambiente muito mais clean Então tudo isso Eu nunca vi Pega os três primeiros S Nunca vi alguém chegar E falar assim Nossa Eu adoraria trabalhar Num ambiente mais sujo Não existe Então não tem motivo Para você não implementar O 5S da maneira adequada Nossa Eu adoro trabalhar Em ambiente desorganizado Nunca vi isso Então assim Não faz sentido A gente não ter resultado Com essa implementação E não nos dedicarmos A essa implementação também E aí pessoal Tem uma tabelinha básica aqui Que eu sempre compartilho Com vocês Para que vocês possam Colocar em prática Mas eu quero O momento do desafio agora Qual que é a nossa ideia? Eu quero que vocês Implementem isso No dia a dia de vocês Então Você pode Dar uma geral No seu ambiente Pode ser na sua mesa Do escritório Pode ser Pega um local Que você queira fazer isso E você vai dar uma geral Separar todos os itens E colocar aquilo Que é desnecessário De um lado E aquilo que você usa De outro lado O que é desnecessário Siga da seguinte forma Se você sabe Que não vai usar Descartes Está velho Não vai usar Descartes Ou doe Para alguém Não tem problema Aquilo que você tem Dúvidas Você vai pegar Uma caixinha Ou um local E você vai colocar Em quarentena Quarenta dias Se você não usar Você vai descartar Beleza? Então faça isso Eu quero que vocês Comece a separação Comece a selecionar Aquilo que é necessário Daquilo que é desnecessário Para a gente poder avançar Aqui dentro do nosso Treinamento Ok? Volta a vinheta Que agora Eu quero fazer uma dinâmica Rápida com vocês E essa dinâmica Ela visa Demonstrar Que o 5S funciona Então vocês vão sair De um tempo X Para encontrar Todos os números Esse aqui chama Numbers Game É uma rodada de números Aqui A gente vai encontrar Os números Que eu estou mostrando Para vocês Para uma altíssima Produtividade Onde vocês vão encontrar Em segundos Implementando o 5S Qual que é o desafio? Eu quero que vocês Coloquem em prática O seguinte Contem Ou encontrem Melhor Encontrem Do 1 Ao 47 Do 1 ao 47 Tá? O 49 Pode ser Na sequência Então não pode ser Ah, encontrei o 13 Não, não Encontro o 1 Procuro o 2 Procuro o 3 E assim sucessivamente Beleza? E essa daqui É a imagem Que eu quero que vocês encontrem Vou deixar um cronômetro Rodando aí 5 minutinhos Façam o tempo O cálculo De quanto tempo Vocês vão demorar Para encontrar Porque isso vai ser Extremamente importante Para a documentação Vai ter um antes E vai ter um depois E anotem esse tempo 5 minutinhos aí Ao final, pessoal Eu já me despeço Achem os números Da do 1 Até o 47 E eu vejo vocês Na nossa próxima aula E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto